E ali no Jardim Planalto, o pessoal ficou sem energia. Vamos ver na reportagem. A árvore antiga e grande caiu na hora de uma chuva fraca. E não estava ventando muito, não. Foi assim, uma chuva, já teve chuvas maiores. E até o barulho foi bem pouco. Quando a gente viu, só estava o estrago. A situação mais complicada é a do Emerson. A gente pode observar que os fios fecharam o portão da casa dele. Ele diz que do outro lado também tem um fio, que ele está com bastante medo de estar energizado. E por isso ele está esperando as equipes da Enel virem aqui para verificar se realmente essa energia já foi cortada. Como aqui no momento está ventando bastante, tem risco de chuva e o Emerson não consegue descer para falar com a gente, nós vamos usar o celular e a entrevista vai ser feita com ele lá na sacada. Vamos usar o Viva Voz. Emerson, conta para a gente como é que foi o momento, né? Você viu toda essa fiação aí caindo no seu portão? Ah, eu estava para entrar no banho aqui, estava para entrar no banho e quando eu só ouvi o barulho, né? Começou a ventania muito forte e eu ouvi o barulho muito alto e já no momento eu meio que fiquei meio assustado e olhei para a garagem e eu só vi que tinha tombado a árvore, né? Mas no momento em que aconteceu isso eu olhei se tinha alguém ou algum carro embaixo, alguma pessoa que tivesse se ferido, mas graças a Deus foi só mesmo a questão da árvore mesmo e ninguém se feriu, que é o melhor, a melhor parte é essa para todo mundo, da vizinhança, para todo mundo ok aqui, né? Um funcionário da Equatorial disse que quando os fios caem, desarma a chave do transformador. Mesmo assim ele testou para ver se não tinha corrente elétrica e o Emerson finalmente pôde sair. O que estragou na sua casa? Ah, aqui a princípio que eu vejo são as câmeras, né? Que derrubou a cerca elétrica e... Bom, o muro eu nem analisei ainda porque agora que eu estou vindo aqui fora, né? Mas eu acho que aparentemente é isso, né? As câmeras e a parte de segurança. Pelo menos quatro postes da rua São Bartolomeu, no Jardim Planalto, precisarão ser trocados. Um deles caiu na lixeira e por pouco não atingiu um carro. O carro do meu menino estava ali agora, debaixo da onde está aquela minha lixeira ali, ó. Se não fosse aquela lixeira, o carro me eliminou a lixeira da APT, entendeu? Eu queria saber quem queria pagar o carro do meu menino nessa situação. Os moradores contam que o vizinho que mora em frente ao local onde a árvore caiu já tinha pedido a retirada. Ele não estava no local para pegarmos o processo. Sim, a gente, inclusive o dono da casa que tem a árvore em frente, ele pediu várias vezes para os órgãos ambientais, né? Para comúrgui, para retirarem essa árvore, mas ele nunca, sempre tinha as justificativas, né? Então, agora eu acho que dá para ver que ela está comprometida, né? Deus ajuda que eles tiram a árvore agora, né? Depois disso, desse acontecimento, né? Todos que vivem na rua São Bartolomeu pedem uma vistoria nas outras árvores da rua para evitar que outros acidentes aconteçam. A equipe da Companhia de Energia estava no local, mas não tinha previsão de quando os serviços de reparação e fornecimento seriam concluídos. Mal começou o tempo das chuvas e muita gente tem prejuízos com as árvores caindo em Goiânia. Na última quarta, três carros ficaram estragados na rua 15, no setor Bueno, depois de uma queda com vento leve.